Vim aqui, em uma situação muito especial, para quem sabe a nossa trajetória política, eu iniciei esse meu primeiro mandato, mas é a segunda vez que eu concorro ao cargo, vamos dizer assim, do vereador. E eu sou muito grato a Deus e muito grato à população que nos deu essa oportunidade de estar aqui. E na primeira vez que eu me candidatei e não consegui êxito, fiquei na primeira suplência e sempre vim aqui, quem gera os vereadores mais veteranos, eu acredito que sempre me viu aqui presente, observando aqui os trabalhos. E eu acho importante, não só quem já está fora, sem dúvida, e que vai escandadar, já vem prestando o seu trabalho, já vem prestando o seu serviço, seja da maneira que for, quem for na agricultura, quem for aqui na sede, quem for da questão da saúde, da educação. Então, a gente vem emprestando os serviços fora. E eu acho importante demais a gente ter essa experiência aqui para quem conhece, para quem vem acompanhando o trabalho dos vereadores, a experiência da Câmara em si, a questão de legislar mesmo, eu acho que é muito importante a gente ter essa noção. Então, eu sempre sonhei vir aqui, e como eu fiquei na primeira suplência de ter tido essa oportunidade de um dia também estar aqui junto com os vereadores. Infelizmente, durante os quatro anos que eu fui suplente, eu não tive. E hoje, o nosso amigo Celso, César Ponce, está aqui, e a gente vem conversando bastante, é um cara de luta, um rapaz que a gente já se conhece há muito tempo, antes mesmo dessa questão política. E aí, hoje, ele é o primeiro suplente de vereador, e a gente vem conversando bastante, sempre vinha conversando. E a gente entrou num acordo, e hoje eu vim comunicar a vocês que eu vou tirar uma licença de 30 dias para que o nosso amigo César possa ter essa oportunidade que eu não tive. Viu, César? Que eu vou tirar esses 30 dias de licença para que o nosso amigo possa ter essa experiência aqui, que eu acho que vai ser muito importante. Até mesmo para você, a gente ter essa noção, saber realmente o que é que acontece aqui dentro. Eu acredito que dentro de 30 dias, acho que já dá para você ter essa experiência. Eu acho que é muito importante, até para você dar continuidade ao seu trabalho, que eu tenho certeza que você vai dar. E também queria dizer que essa licença, eu também vou estar aqui presente, sem dúvida, eu vou estar nas sessões, inclusive em alguns requerimentos da nossa não compartilhar juntos. A gente já teve essa conversa, e eu queria agradecer também, César, por essa compreensão. E era isso, gente. Eu queria dizer dessa oportunidade que a gente está dando para o nosso amigo César também aí, para partilhar com vocês desse momento que é importantíssimo para quem quer estar aqui, e para quem já vem fazendo trabalho nas comunidades, como ele vem fazendo na dele, está certo? Mas é só agradecer. Muito obrigado. 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 Obrigado.